40 artistas, entre nacionais e estrangeiros, vão participar na 13ª edição do Festival Internacional de Jazz, a decorrer de 30 de Abril a 1 de Maio do corrente ano, na capital angolana, Luanda. Na sessão passada anunciávamos que tínhamos 36 artistas confirmados, este número alargou-se para 40, entre os quais o destaque vai para talentos, nomeadamente a cantora camaronesa de sucesso Juliane Sakuatim e o músico da República Democrática do Congo, Jean Gouba, que detém um vasto repertório musical de amplo reconhecimento artístico na atualidade. O número de artistas e o seu aumento deve-se ao grande interesse da comunidade musical, internacional em participar no movimento Amanhecer no Mundo, juntos pelo crescimento inclusivo e educando pela arte. Um lema que promove a união, o diálogo intergeracional, a diversidade cultural, a compreensão mútua e o progresso do continente, envolvendo artistas através do jazz e de artes visuais. Diz-se que foram convidadas 700 pessoas, entre as quais membros do executivo, o diplomático acreditado em Angola, representantes da União Africana, da Unesco, de instituições religiosas, do setor financeiro, académicos, empresários e outras personalidades.